E aí galera que acompanha o meu canal, hoje eu vou passar uma técnica super bacana aí pra você que quer regular a sua mesa ou às vezes tá indo um torneio e quer regular uma mesa de sinuca então se liga aí que a gente vai ver isso hoje A gente chega no torneio e a mesa tá lá largadona né, a gente tem que regular ela então o que eu faço primeiro quando eu chego no torneio, eu vejo aqui ó eu primeiro ponho ela toda nesse nível aqui ó, eu venho com o taco aqui, encosto e vou ao redor dela aqui ó o redor dela, ponha ela no nível aqui geralmente os marceneiros já fazem a mesa 100% no esquadro pra um piso que tá no nível né mas se você não tá no nível, faça isso também tá, faça isso também porque na hora de você ver a descaída, você vai começar a mexer nela e você vai conseguir identificar depois botando ela no nível, se a mesa tá torta ou se ela não tá no nível porque às vezes a mesa pode ter um defeitinho, pode tá suja é, e aí entra umas técnicas aí que eu aprendi tá primeiro assim ó, o pessoal usa muito essa técnica aqui ó de pegar a branca né, certo, bater lá embaixo e fazer ela voltar aqui ó eu vou dizer, essa técnica é complicada, você não pode usar ela, por quê? você não vai conseguir bater 100% no meio da branca, tá e daí o cara vai dizer, ah mas pega um taco de barco, daí não vai dar efeito ali na branca aí, aí entra outro fator, a branca às vezes de tanto você jogar e bater com ela, às vezes ela pode tá torta putz, e agora cara, aí entra um segredinho as três bolas na beira da mesa, você põe três bolas aqui ó depois, depois tá lá no nível com o chão e vem aqui e bate aqui ó não vai ter troca de efeito, vai ter só troca de inércia vai jogar a bola lá certinho no ângulo que é, se ela abrir um pouquinho ó tipo lá, ela abrir um pouquinho né então pô provavelmente tem uma descaidinha ali né aparentemente parece ter uma descaidinha parece que a mesa tá mais inclinada a esse lado né aí beleza, vamos fazer isso no outro lado agora vamos fazer aqui, pra ver se ela vai jogar pra lá também ela tá jogando pro meio, ou seja ela tá abaloada né não tem o que fazer se eu botar mais pra cá o lado de cá vai vir mais pra cá se eu botar mais pra lá, o lado de cá vai vir mais pra lá então ela tá abaloada você identificou que ela tem ela tá o coxo né ela tá assim é... o que fazer? às vezes pode ser sujeiro no pano você tem que limpar por isso que é bom ter uma boa limpeza vou pôr aqui no card como limpar uma mesa tá, um cardzinho pra quem não assistiu é... aqui essa parte aqui você vai nivelar ela assim né... mas você tem que nivelar ela de ponta a ponta agora aí você faz a mesma coisa aqui ó ah, desculpa ia esquecendo faça uma vez aqui uma vez aqui uma vez aqui essa técnica né jogar a bola aqui jogar a bola lá pra cima e faça daqui de baixo pra cima também ó por que fazer isso? porque às vezes às vezes a mesa ela tá tendo só um pé que tá se apremado sabe que ele tá ela tá aos quatro pés encostada no chão mas tem um que tá forçando assim ela né por exemplo de trás ela tá forçando e aquele lá tá fazendo tá milogrando então você tem que tem que testar de todos os lados de cima pra baixo de baixo pra cima de um lado pro outro do outro pro lado de todos os lados testa desse jeito não batendo com a branca desse jeito é o melhor jeitinho que eu vi até hoje tá e faça nas cabeceiras a mesma coisa aqui ó faça aqui e faça lá em cima se ela jogar pra dentro você desce os dois pezinhos aqui se ela jogar se ela jogar pra fora desculpe se ela jogar pra dentro você desce os pezinhos se ela estiver jogando pra cá você ergue o pezinho até no nível e testa lá em cima também aí ó as vezes aqui do jeito que ela tá baixando um pouquinho ela já cai aqui sem afetar lá em cima então pessoal é isso quem gostou deixa o like quem não é inscrito se inscreve no canal e quer receber vídeos aí no seu celular do youtube liga-se netinha pra receber vídeos e vou dar uma dica aí pra você se você não tem tempo de assistir o vídeo a hora que ele entra em cima do teu celular vai ter um botão assim assistir mais tarde você clica ali automaticamente vai fazer uma playlist aí no seu youtube pra você assistir mais tarde você abre ele você pode adicionar qualquer vídeo lá e ficar assistindo mais tarde quando você não tiver tempo assim você não perde nada de coisas que você realmente tem interesse que você é inscrito mas a notificação não chegou na hora correta aí pra você assistir então falou pessoal e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Então pessoal, já aconteceu em torneios de eu chegar lá e a mesa está largada lá. Chegar lá, largar lá e a gente tem que começar a... Não se esqueça de se inscrever no canal. Se puder, deixa aquele like. E se quiser receber novos vídeos, liga a sinetinha.